Olá pessoal, bem-vindos novamente a Subnautica, vamos então continuar aqui a nossa aventura. Vamos continuar a partir daqui. Tínhamos ficado aqui dentro desta estrutura que encontramos no episódio passado. E vamos depois acelerar ao portal que tínhamos encontrado também, antes disso. Já que está de noite, vamos investigar lá abaixo o que é que temos naquele tanque subaquático que encontramos. Vamos só orientar aqui, para chegarmos lá abaixo novamente. Ok, aqui para este lado. Vamos lá abaixo ver então o que é que encontramos. O que é que encontramos? Oh, onde é que isto vai dar? Vamos só ver que ainda temos 54% para trair no Seag Live. O que é que temos? O que é que temos aqui? O que é que temos aqui? e é isso aqui parece ser um outro portão Isto é fundo para caramba, aqui deste lado. E claro, é de noite, não se vê nada aqui. Vamos voltar para cima. E vamos investigar então o que é que temos do outro lado daquele portal. Ver onde é que aquele portal nos vai levar. Aqui já vimos isto tudo. Ok. Ok. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. 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 Agora só, conseguimos mergulhar aqui? Tem ali uma saída... Vamos, vamos tentar... Falta, a ilha está suspensa aqui... Já conseguimos fazer aqui... Cascos de corão... Flutuador ancião... Dados biológicos sugerem que estes flutuadores imensos... Amadureceram em uma simbiose genial... Com a terra na qual eles se acumularam... O solo popular é mantido acima da água... Aumentando o contacto com o combustório... Encorajando a formação de plantas... As plantas mais velhas... Apotrecem os seus resíduos orgânicos... E nutrientes infiltram-se nas rochas... E alimentam os flutuadores... Estas circunstâncias devem ter pronunciado... Assim por milénios... Considerando o tamanho destes flutuadores... Ciclo de vida... Flutuadores em circunstâncias estão em suspensão... Próximos da superfície... E dali afundam para o solo oceânico... Se apoplando a qualquer superfície estável... Que eles encontram no caminho... Aqueles indivíduos... Surtudos o bastante... Para se apoplaram uma fonte de nutrientes... E geríveis... Irão crescer-os deixando... Com uma maior flutuabilidade... E puxando o objeto... No qual eles se guardaram... Mais perto da superfície... Em casos estes... Têm-nos... Toda a excelência do plano... Por toda a criatura... De classe de viatã... Forçando a emergir... E efetivamente... Asfixiando-a... A carcaça será consumida... Em um período de vários meses... Até ser eventualmente dissolvida... Liberando os flutuadores... Estão a procurar... Eu não vou explorar... As criaturas... Que conseguem fazer... Uma massa terrestre... Goiás... São permitidos... Com uma fonte de aumento... Permanente e crescente... Permitindo a reproduzir... E começando o ciclo novamente... A regulação... Fantástico... Como falo... Mas a ilha está... Então são estes... Flutuadores... Que estão a... Segurar... A ilha... Não... Não... Não quero ir... Ir ali para baixo... Vamos... Vamos tentar explorar... Um pouco... A ilha... A ver... O que é que... O que é que encontramos... Por aqui... O que é que... Aparentemente... Não tem saída... Vamos tentar... A outra lado... Mais por este lado... Então... O que é que agora... Sim... Se você olha... Vamos... Só por que... Onde... Onde... Tem... 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 Onde... Tem... 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 Aparentemente tem aqui um caminho, vamos ver, ok, isto não vai dar lado nenhum, ali foi onde nós viemos, então podemos subir, ok, aqui temos mais, destas árvores que nos dão a medida de água, ok. Parece que temos ali uma construção em cima, ver se conseguimos chegar lá acima. Planta-minho. Uma espécie resistente, cresce na terra, tronco-anjos, como um vaso protegendo as raízes da proteção e se autor-repara-lhe por muito tempo. O que ia explicar as sabras não lhe fará. Ok. Acá que eu consigo levar. Apenas um enco combustível. Copa de Jafa. Um fungo rasteiro muito comum encontrado em arranjos, rápido crescimento, porém limitado pelos nutrientes do sol e em espaço útil disponível. Ali é o lago que é onde nós subimos. Apenas um enco combustível. Mais 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 um enco combustível. Apenas um enco combustível. Em sua base. Isso pode surgir em um ciclo de vida carnívoro. Larvas de inseto são atraídos para as pétalas brilhantes e isto não estão caminham para o centro da planta. Mas eles são incapazes de escalar de volta. Então depois as folhas internas são lisas e consequentemente eles são digeridos. Ok, vamos ver aqui nas pontas carnívoras. Vamos ver, ok, aqui estamos a descer. O que nós queremos é subir. Vamos tentar aqui por este lado. Estamos longe da aurora para caramba, estamos mesmo na parte de trás. Agora vamos ver a final. É se conseguimos subir sem cair. As minhas dúvidas. Se estiver agora por este lado. Se conseguimos aqui mais por este lado. Se conseguimos aqui. Parece que a minha está lá, sim. Aí temos outra daquela nave. Ok, então vamos ter que vir aqui e depois vamos ter que ir ao outro lado também. O que é que temos aqui? Ok. A porta reforçada, a porta reforçada é desenhada para separar compartimentos enquanto reforça a integridade estrutural com seu quadro sol de titânio. A porta pode ser aberta e fechada para separar compartimentos, no caso de incêndio de inundação ou simplesmente para privacidade. Ok. É parecido com aquelas portas que existem nos submarinos e nos navios para isolar. Ok. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Uma aguinha. Observatório. 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 Comparcimento. Comparcimento com vista 360 graus e baixa integridade estrutural. Ok. aqui então isto é algo que nós também vamos poder construir, ok, canteiro interno, boa, então isso quer dizer que vamos poder cultivar plantas. Palma Mbaia, esta espécie foi identificada pela primeira vez em um cultivo artificial na ilha, não está listada em bancos de dados de plantas existentes, por isso não está claro se é ou não originária deste planeta. O código genético compartilha alguns recursos com outras plantas de pés, mas isso pode ser resultado da transfusão de DNA em vez da evolução natural. Temos aqui canteiro, canteiro artificial adequado apenas para uso interior. Árvore de Lampião. Árvore de Lampião, convolumorado de vinhas individuais que dependem umas das outras para suporte estrutural, cresce exclusivamente em solo fértil, cada vinha produz uma fruta laranja, aclama a Lampião com valores de hidratação e nutrição mínimos, avaliação consumida apenas em caso de emergência, ok, como isso quer dizer que eu posso comer isto, certo? mais 10 de arvimento e mais 3 de água, boa, ok, temos aqui mais alguma coisa para apanhar, ok, parece que não, né, papierose... o o o o o o Funkela ? já apanhamos tudo o que é que quer dizer para apanhar e agora vamos tentar ir àquele lado é muito muito indiana de jones aqui e é e parece que está ficando outra vez a gente conseguiu subir a deste lado e aí o sol em baixas as plantas todas com licença espetacular surpresa é de noite este caminho é muito estreito o e aí o o o Vamos lá. O que é a planta malar? Essa planta coleta água em vez de sua fraíza, ela produz subservos largos e carnudos que podem ser consumidos, que possuem consequentemente grandes quantidades de água. Coletação comestível, contém muita água. Mais 11 de alimento e mais 7 de água. Este é pequeno. A batata chinesa. A batata chinesa é comum através dos territórios chineses, são de alimentos sintéticos e ainda são estigmatizados e ainda existem largas áreas de terra arável por ocultos frescos. Geneticamente projetada antes da expansão. Essa planta é altamente adaptável a diferentes ambientes. O alimento básico de novas, quando é só o bloco de galáxia. O alimento básico de novas, quando é só o bloco de galáxia. Muitos básicos de novas, quando é só o bloco de galáxia. Estas seriam então registros de voz da Degas e da tal nave que se despenhou cá há 10 anos atrás. Esta lã é uma deus. Veja o vento, não tem préditos, comida fresca. Sem material de construção, nada mais do navio. E seu filho diz que nós vamos morrer sem mais bairros. Fale-se, filho. É verdade, pai. A natureza de crescimento é muito lento para nos acompanhar. Tudo que eu digo é que o oceano tem nos envolvidos. Sem dúvida em esconderia. Mais ou mais tarde, nós vamos nos pésar. O resto de sua vida pode ser uma luta, Maida, mas eu fiz a minha decisão. Você quer forfeitar a sua emergência para tomar uma luta? Vá-se. Acredite-me, estou pensando nisso. Ok, então... Já estavam aqui a ter alguns problemas. Provavelmente foram onde eles construíram estas... Estas... Estas vases... E aqui temos o número 1 e o número 3. Isto quer dizer que nos falta aqui o número 2. Já pensamos aqui alguma coisa a ver. Acho que não. Acho que não. Mas vamos confirmar. Ok, nada aqui. Vamos... 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 Vamos de certo. Vé-nos... Em qualquer objetivo. Estamos a comer mais coisas. É claro que se é um parque de porque aqui a partida já conseguimos sala multiuso ok pessoal então já vamos poder depois construir também a sala multiuso e o observatório ótimo filhagem matando na parede puramente decorativa ok aqui equipamentos e temos também aqui destes fechar ou fechados vamos ter um pouquinho mais para cima para vermos aquela informação o 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 De êxtase, possui uma independente célula de energia substituível, o gatilho pode ser mantido pressionado para aumentar a área de efeito e duração. Aplicações comuns, reduzir a velocidade do mecanismo de movimento rápido, como correios de ventiladores, para facilitar as operações de manutenção e capacitar temporariamente os organismos de perfil de pesquisa, navegar em espaços perigosos, paralisando potenciais ameaças. A observação pode não funcionar corretamente em formas de vida maiores. Refundir esta luz da Terra. A vida é rápida porque não colocá-la em pausa. Ok, temos aqui o canteiro de cultivo interno. Projetado para luz exclusiva no interior da bautácula de implementantes, o canteiro de cultivo interior é mais compacto que a versão para o exterior e possui um sistema nutricional hidropónico. Então isto, muito provavelmente, é algo que podemos poder construir na nossa base também. Ok, vamos descer aqui, vamos ver o que é que temos aqui mais. Além destes chatos, já estão aqui dois à minha espera. Agora temos o inventário cheio, vamos ter que deixar aqui alguma coisa. O problema é que... Ok, vamos deixar estas duas baterias... Ok, temos cimentos também... Este vamos nela... Ok... Ok... Vamos ver o que é que temos aqui mais... Mais uma tal uma roxa... Integrando novos dados de PDA. Ok... Agora sim... Mais uma roxa... Tec... O que é que temos? Mais uma roxa... Mas não tem a terra que eu vejo Olha a foto Você não vai parar de ser em chargeado quando o ship que você foi captando foi deslizado. Eu vou parar de ser em chargeado quando você vai tomar em chargeado você mesmo. Say, Chief. Chief. O que? Você sabe como se deslizassem os bairros de 40 toneladas de água de água, ou como se conjurem comida do ar. Eu sei como se priorite. Eu estou dizendo, se isso é assim, o que é seu garoto de hoje para você hoje? Se amanhã você vai ficar tão hungry, você vai se perguntar o que ele vai ficar assim. Ah, let's go deal with the plants. Son, go deal with the plants. Bart, Torquil, has sits apart the habitat. Interfere with my family again, and when rescue arrives, I will leave you here. Do you understand me? No rescue coming, Chief. Not in time. No staying here, neither. This rain keeps falling, sooner or later this place will be buried. Onde a choice we got, is whether to get buried with it. Vamos lá. Será que conseguimos também agora aqui uma semente isto? Não, isto aqui temos mesmo que levar inteira, ok? Aqui temos as tais árvores. Ok, então estes aqui seriam os registros da voz da Degassi. Vamos ler um ou dois, falta-nos aqui ainda um. Está brilhante. Nós não somos os primeiros que viremos para este planeta. As pessoas? Talvez. Poder ser alienígenas. Poder ser os monstres da terra, por tudo que sabemos. Uma coisa para certeza, nós não vamos descobrir por estar aqui. Então já estamos a ter ali alguns conflitos na Degassi e falta-nos aqui o número 3. Sim. 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 a luta para sobreviver neste planeta, com a Margaret a querer tomar conta das operações e haver aqui um conflito entre eles, para conseguirem então organizarem-se e conseguirem sobreviver e terem os recursos necessários para isso. E nós continuamos aqui com estas coisas a atacar-nos como se me houvesse amanhã. Agora queria ir à procura do portal novamente, para ver se conseguimos então voltar para a outra ilha e terminarmos lá o nosso episódio. Hoje foi um episódio muito produtivo, encontramos muitas coisas novas que vão ser necessárias para nós depois conseguirmos construir a nossa base ou continuar a construir a nossa base. Já comecei a construí-la, mas temos aqui muitas coisas novas para construir, mas isto é um labirinto. está bem, deixa-me ver se eu consigo aqui localizar um bocadinho. Ok, então, estamos ali um, um subúltero, dois por este lado. Nós chegámos, conseguimos ver logo aquele lago enorme, ok, não era suposto atirar aqui abaixo. Nós chegámos aqui. parece que seja Não é ela que eu quisesse muito fazer, mas podemos sempre nadar até a base. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.